E vamos também agradecer o pessoal que está assistindo a gente lá na nossa cidade de Arthur Nogueira A região de Arthur Nogueira americana, vamos mandar o nosso abração Todo o pessoal que está assistindo o programa E o nosso abração lá para o Luiz de Fábio, nosso grande amigo também E a todos de Arthur Nogueira e de americana, o nosso abraço Vamos lá então, Joãozinho Em todo canto do mundo Tem uma estrela que ilumina Sei que tem muitos cristãos Que tem a ser de viver Foi assim que aconteceu Na cidade de Bratina Seu Francisco e a esposa Praticavam sua doutrina Ah, se passarão dez anos Enfrentando esta rotina A vida não melhorava Seu Francisco esperava uma prova que me dizia Quando foi um certo dia A sua prova chegou Seu Francisco está morando Uma santa apresentou Uma santa apresentou Como vê o seu coração Uma santa se falou Vou te dar esse presente Para acalmar a sua dor É a imagem de Maria Mãe do nosso Salvador Com sua mente confusa Com sua mente confusa Embrulhou ela na brusa E pra casa ele levou Obrigado 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 E na brusa Uma santa apresentou Uma santa apresentou Foram lágrimas de sangue, e a Santinha chorou. Seu Francisco é um homem pobre, A riqueza não vacina, Se tornar um milionário, E se ele não imagina, A semente que ele plantou, Na seu água cristalina. Tudo quanto há de bom, Está acontecendo em platina, O povo todo riou, Radicando a sã doutrina. Com a virtude da semente, O povo está potente, Com a riqueza divina. Obrigada, obrigada!